Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Salve Maria Imaculada! Que bom que você está conosco aqui no canal Parábolas de Fé, nos fazendo companhia. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você sempre receber a notificação aí no seu celular dos novos vídeos que nós publicarmos aqui no canal. Deus abençoe! Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 8 a 15. Isto diz o Senhor, eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos, saí, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes de água. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe. Uns chegam do norte e do outro lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegra-te, terra, montanhas. Fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 144. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Misericórdia e piedade é o Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Misericórdia e piedade é o Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade é o Senhor. E você gostou deste vídeo? Te fez bem? Te fez refletir mais aí sobre a sua caminhada na fé? Então curta, deixe um joinha, um like, o seu comentário e se inscreva no canal ativando o sininho. Isso faz com que o canal apareça para mais pessoas e chegue com a palavra de Deus a mais corações. Deus abençoe e salve Maria Imaculada!